O segundo convidado da Tribuna Livre foi o Paulo Henrique Fernandes Caixeta, que é secretário municipal de obras urbanas. Ele veio falar sobre a questão da iluminação pública em Patos de Minas, que tem sido motivo de muitas reclamações pelos moradores. A Câmara nos convocou, na verdade, para falar um pouco sobre a questão da iluminação pública da cidade. A Secretaria de Obras sabe, tem ciência que estamos com várias reclamações. Nós levantamos hoje um número de 790 reclamações represadas desde o mês de abril. Então, nós temos aí abril, maio e junho. São muitas reclamações. E a gente tem atuado junto à empresa no sentido de advertir e de punir, inclusive. Porque a gente precisa que eles atendam o contrato que foi firmado com eles. E isso não vem acontecendo. Então, o nosso objetivo é fazer com que eles cumpram aquilo que está em contrato. Quando a gente teve a troca do aplicativo, eles começaram a jogar essa responsabilidade para o aplicativo. E a gente mostrou para eles que não é esse o problema. O problema não é o aplicativo. O problema é que eles reduziram as equipes que estavam trabalhando e aí, consequentemente, foi aumentando o número de lâmpadas apagadas. E que a gente sabe que está extremamente alto. Então, o nosso papel agora é cobrar, fiscalizar e fazer com que eles aumentem esse efetivo para que a gente volte a ter uma cidade iluminada.